Opa, foda-se. Eu agora estava aqui, mas nós estamos gravando. BNRTP3 Ah, tá, vai. Acho que vai floreir. Corrão? Corrão. Corrão. Paraná. Paraná. Paraná 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 Rapaz, por acaso estamos sólidos que não conseguimos passar cá para cima, pois deve ter que ficar de estresse. Nós não damos a volta além disso, acho que não roubamos o seu ombro, depois do truco, não dá para lá, estou a ser que não era só um lugar. É... fazer a prova de montanha. E aqui está no caderno, vai para o sol, vai para o meu lado de baixo. É isso, Tiago. Tchauzinho, obrigado. Tchau. Um abraço, cara.